Olá, eu neste vídeo queria exemplificar uma prática muito, muito boa que eu tenho para quando encontro situações ou questões ou estou a trabalhar com um cliente e não sei a resposta. É uma técnica que eu utilizo muitas vezes, principalmente quando há uma grande confusão, quando não consigo ver qual é que é o próximo passo e basicamente tem a ver com fazer o oposto. Possivelmente já ouviram falar desta questão, mas eu queria aprofundar um pouco porque eu hoje estava num evento, um evento bastante forte, bastante grande, com pessoas muito importantes aqui no Brasil e de facto houve uma questão que começou a criar-se na minha mente que tem a ver com como você consegue realmente acreditar em alguma coisa, seja em você mesmo ou seja em relação a um sonho ou um projeto que tenha de vida. Portanto, um projeto que seja realmente inovador, que seja algo que nunca foi feito, seja em equipa ou seja sozinho. Como é que você vai realmente acreditar que é possível ou fazer com que uma equipa toda seja capaz de acreditar? A pessoa em questão deste evento era inclusive um jogador de futebol, conhecido aqui no Brasil e no fundo a questão tinha a ver com o time, tinha a ver com a capacidade de convencer um time a acreditar em algo. Muitas vezes aquilo que acontece é que nós não conseguimos ver qual é que é a solução para os nossos problemas, muito menos acreditar que existe uma solução. Então aquilo que eu ia propor para todos é que explorássemos uma questão chamada fazer o oposto e basicamente analisa-se a questão de uma forma muito analítica, muito assertiva e tentamos perceber o que é que é o oposto de fazer o que seja. Por exemplo, acreditar. O que é que é o oposto de acreditar? E dessa forma vamos eliminando as questões que no fundo são opostas àquilo que nós queremos fazer. Neste caso, o oposto de acreditar qual é? É desacreditar, é não ter confiança, é não conseguir ver uma solução para uma questão ou para um problema. Então, se nós não acreditamos que conseguimos fazer um determinado projeto, então quais é que são as características desse não acreditar? Analisando-os profundamente, de uma forma muito analítica, de uma forma muito assertiva, percebemos o que é que não é acreditar. E então, na minha perspectiva, só temos que fazer o oposto. Que é, no fundo, fazer a dupla negação, fazer o não acreditar. Então, quando queremos fazer um projeto no qual não acreditamos, a grande questão é não ter confiança, é não conseguir ver o futuro, é não conseguir dar o passo a passo que nos leva realmente a acreditar que esse projeto é possível de atingir. Então, por exemplo, outra questão, se a pessoa quer perder peso, o que é que implica perder peso? O que é que implica acreditar que a pessoa consegue realmente perder peso? O que é que é não acreditar que a pessoa consegue perder peso? Pensem nisso, é uma grande questão que muitas vezes eu me coloco, porque quando não consigo ver uma solução para um problema, então o que eu faço é perceber o que é que não é chegar a esse problema, ou seja, o que é que não é resolver esse problema, para fazer exatamente o oposto. É uma dica que eu deixo aqui, que é muito importante, que eu utilizo nos meus clientes, e que gostaria que você conseguisse acreditar que é possível colocar em prática na sua vida também. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado.